Bom, quanto custou a noite de núpcias do Wesley Safadão? Quanto custou? Vamos lá... Fala pra ele, cadê a maquininha? Quer parcelar no cartão? Conta com o Felipe Negro, gente. Vamos lá. Nos tesouros. Conta, conta. Eu vou arriscar aí uns... A noite de núpcias. A noite de núpcias do hotel. E teve uma pessoa na noite de núpcias com ele. Por quê? Foram três. Menagem? Não. O Bate. Olha que sacanagem. Menagem, diretor caminhando. Ah, então teve uma homenagem, teve uma coisa... Não, não fala assim. Não, não fala assim. Nadadinho, você sabe que teve outra pessoa, né? Teve, teve mais uma pessoa. Uma outra pessoinha. Pessoinha. Ah, deve ter sido só a noite de núpcias? Só. Sem viagem, sem nada. No hotel super luxuoso, lá no hotel onde foi o casamento. Um seis mil. Seis mil? Aham, errou. Quase que o dobro. Onze mil reais. Onze mil reais? Que hotel foi? Comenta pra gente. Foi lá em Fortaleza, né? Não me recordo agora o nome do hotel onde eles ficaram, mas a primeira noite que eles ficaram lá, aproveitaram, estavam lá já, né? Nada de viajar por enquanto. Ah, sim. E aí... Mas será que ele pagou? Acho que pagou, né? Claro que ele pagou. Ele pagou um milhão do casamento? Ah, se ele pagou um milhão do casamento, não tivesse onze mil, eu ia falar. Você não guardou pra noite de luxo? Ah, mas chega um milhão do hotel, ô Wesley, por favor, se os pés daqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Achei. O cantor alugou a suíte presidencial do luxuoso hotel Gramarquise de Fortaleza. Deixa eu anotar pra ver se um dia eu vou. Gramarquise? Gramarquise de Fortaleza. Pagou por uma única noite a quantia de onze mil reais. Vou pedir lá. Saiu tudo do bolso do artista. Não teve permuta, não. Garante o site fofoca.tv. A filha Isis, de dois aninhos, acompanhou o casal nessa primeira noite de lua de mel. Não ia deixar a pequenininha mesmo. Depois eles viajam, na boa. Mas o que eu fiquei sabendo é que ele já tem show hoje em São Paulo, né? Então, eles vão viajar por causa da agenda dele que está lotada. Ele vai ter show e depois acho que eles vão viajar. Que maluco isso, né? Mas está certo, né? Fez um casamentão de milhão. Agora ela tem que começar. Quem foi que casou também e não teve lua de mel? Foi um casamento... O Erie Johnson também. Porque a menina tinha faculdade, não podia, provas. Ela faz medicina, né? Ela faz medicina. A mulher do Erie Johnson. A Nenê também não viajou. O Tiaguinho e o Fernanda Souza também não tiveram viajando lua de mel, é verdade. Foi a Nenê que não viajou? Quem é a Nenê? Quem casou? A Pepe e a Nenê. Quem casou agora recentemente? Foi a Pepe. A Pepe também não viajou. Também não viajou. Estão deixando tudo para depois. Porque também a Thalita, a mulher da Pepe, já estava grávida. Início de gravidez. O médico não quis saber, não. Deixar ela dar três, quatro meses, ficar tudo bem garantidinho ali para não correr riscos. Ainda sobre o safadão. Se casou com a botuadura de ouro feita pelo designer brasiliense, viu? Deixa eu ver se tem o preço aqui. Ah, eu vi, é. Fiquei sabendo. A joia é de ouro branco, 18 quilates. Conta com as iniciais do casal em ouro amarelo. Também 18 quilates. E mais a data do casamento, 1º de agosto de 2016. Essa foto a gente mostrou para vocês antes do safadão postar. Vocês sabem também? Olha. A gente mostrou muito antes do safadão. 18 quilates e 20 quilates. 18 quilates e 20 quilates. Eu não conhecia. Essa eu não conhecia. Mas olha, ele escreveu uma coisa legal naquela foto com a família reunida. Ele, a mulher, e ele diz assim, a vida é minha, mas o coração é de vocês. O sorriso é meu, mas o motivo são vocês. Minha família. Tiane, Yudi, Isis. Casamento, Tiane e Wesley. Muito bonitinho, né? Ele formou uma família. Eu gosto do Wesley, sempre dou. Eu gostei. Eu acho que ele é uma pessoa bem legal, bem legal. E ele não compra seguidor, não, viu? E você sabe que uma... Por quê? Que é essa de comprar seguidor? Tem uma famosa que falamos aqui dela essa semana, uma loira. Não vou falar o nome dela, porque tem famoso que compra seguidor na internet. Mas existe venda de seguidor? Tem um robozinho. Porque olha lá a do safadão. Teve mil e poucas curtidas. Tá bom? Dessa loira famosa, ela tem vários seguidores e 300 curtidas. Então daí você consegue ter um parâmetro de realmente quem está lá verdadeiramente. Entendi. A sua conta. E quem é essa mulher? Ah, deixa. Depois eu... Ela tem que falar em... Não força a barra do bebê. Ele não quer falar. Depois ela vem pra prova. Eu provo. Prova. Onde eu vou achar esse robô? Fica séria, na verdade. Ah, mas eu acho tão chata essa história, né? De... Um, teve vários casos aí, né? Um deles foi com aquele apresentador lá. Que inclusive trabalhou aqui na RedeTV, fez o Saturday Night Live e esqueci o nome dele. Ele comprava também seguidores. É mesmo? É. Eu sei que ele ganha dinheiro com isso. Eu não sabia dessa história. De comprar não. 80 mil post. Olha aqui, o jeito muito legal com que a Kelly que descobriu o sexo do bebê que ela tá esperando, já tá de 4 meses de gestação. Foi muito legal. Muita gente vai imitar, você vai ver só, mas vale a pena.